43, processo 48.500, 32.81, 23.71. Pedido de acesso da Unidade Industrial Siderúrgica GV do Brasil, da GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Limitada, para a Rede Básica, de acordo com o decreto 5.597, de 2005. Diretor Lator, doutor André Vittoni. Pela portaria 31 de maio de 2012, alterada pela portaria 23 de fevereiro de 2013, o Ministério de Minas e Energia autorizou a conexão da Unidade Industrial Siderúrgica GV do Brasil à Rede Básica e reconhecendo que o estudo para essa conexão atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes, estando compatibilizado com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de 5 anos. O acesso previsto nessa portaria contempla as seguintes instalações. Aqui eu copio as instalações discriminadas na portaria. A GV do Brasil Indústria, Comércio e Aço Limitada, na condição de consumidor livre, solicitou ao Operador Nacional de Sistema aparecer de acesso à rede básica da sua Unidade Industrial Siderúrgica GV do Brasil, por meio da correspondência sem número de 20 de maio de 2013. E em 29 de abril de 2013, o ANS encaminhou à GV do Brasil a correspondência 210, com o parecer de acesso à ANS, número 29, de 29 de abril de 2013. da GV do Brasil, a rede básica no seccionamento do circuito 2 da linha de transmissão Taubaté Aparecida, de propriedade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP, em 230 KV, localizados a cerca de 25 km da subestação Taubaté e 17 km da subestação Aparecida, no município de Pindamoyangaba, no estado de São Paulo. No quadro 1, ele informa os montantes de uso do sistema de transmissão, o MURCH, e a entrada em operação constante do parecido de acesso. Então, de agosto de 2013 a maio de 2016, na ponta 18 MW, fora da ponta 68, a carga grande, e que fica maior ainda a partir de junho de 2016, onde a ponta passa para 40 e fora de ponta para 130 MW. A GV do Brasil, em 20 de maio de 2013, requeriu a neautorização para acesso à rede básica na qualidade de consumidor livre, mediante conexão da unidade industrial siderúrgica GV do Brasil ao seccionamento da linha de transmissão Taubaté Aparecida. A SCT analisou o pleito e manifestou-se favoravelmente à emissão da resolução, consoante à nota técnica 117 de 2013. A SCT atestou ainda que a GV do Brasil apresentou o parecer técnico 3100433, de 18 de fevereiro de 2013, emitido pela CETESB, no qual o órgão ambiental não apresentou óbvio a construção da linha de transmissão, e, segundo esse parecer, a linha de transmissão se enquadra no disposto à resolução SMA nº 5, de 7 de fevereiro de 2007, que dispensa do licenciamento ambiental a implantação de linhas de transmissão com extensão inferior a 5 km. E consta da nota técnica da SCT, que a requerente encaminhou, além dos desenhos, os memoriais e os documentos técnicos percimente, e os seguintes documentos, a minuta do contrato de conexão com o sistema de transmissão, o termo de responsabilidade de passagem de próprios públicos federais, estaduais e municipais, o quadro de resumo das negociações de servidão administrativa com os proprietários, o cronograma de obras da referida linha de transmissão, e o cálculo da faixa de servidão. A superintendência informou que a subestação da Unidade Consumidora Industrial, GV, do Brasil, será composta de dois transformadores, sendo um de 120 MVA 230-34,5 KV e outro de 50 MVA 230-13,8 KV, conforme o item 5.2, obras associadas, constante do parecer de acesso elaborado pelo ONS. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre as peças de legalidade, entende que estão atendidos os requisitos estabelecidos no decreto 5597-2005, portanto, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise do pleito da GV do Brasil de autorização para acesso à rede básica na qualidade de consumidor livre mediante conexão da Unidade Industrial Siderúrgica GV do Brasil ou seccionamento da linha de transmissão Taubaté Aparecida. Verifica-se nos autos que o requerimento da GV do Brasil atende os procedimentos estabelecidos no decreto 5.597-2005, que regulamenta o acesso de consumidores livres às redes de transmissão de energia elétrica e também a resolução 67-2004, que estabelece critérios para a composição da rede básica do Centro Interligado Nacional e nas demais normas do setor que regulamentam o assunto. Assim, considerando a recomendação favorável da SCT, entende-se que a autorização de acesso do consumidor livre GV do Brasil à rede básica deve ser expedida na forma da minuta de resolução autorizativa anexa, já referendada pela Procuradoria Geral da ANEL. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-0032-81-2013-71, voto pela emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa que autoriza o acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional do Consumidor Livre GV do Brasil mediante o seccionamento da linha de transmissão em 230 KV Taubaté Aparecida de propriedade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, localizada no município de Pina, na Mojangaba, Estado de São Paulo. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Bem, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que autoriza o acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional do Consumidor Livre GV do Brasil Indústria Comércio de Ácido Vitário no Sistema do Voto Relator. Próximo item.